É verdade, nós não somos anjos, nós precisamos da água, nós precisamos do alimento, nós precisamos nos aquecer ou nos esfriar, porém, essa visão do mundo apenas é uma visão limitada. Uma outra forma também de entender esse materialismo é achar, por exemplo, que a felicidade está nas coisas. Se eu estou triste, eu vou no shopping, faço muitas compras, eu fico contente, mas não passa de uma alegria nua. Aliás, tem uma coisa que, quando eu vou a um desses centros comerciais, me chama muita atenção. Todas as pessoas estão felizes, já perceberam? Quando é pelos corredores, a gente vai na praça, está todo mundo feliz. Porque parece que aquela vivência ali traz uma alegria imediata, que pode até ser vitada. Porém, dizer que a alegria no seu coração é apenas isto, é muito comum. Isso porque o nosso coração pede mais. Reduzir a sua felicidade a coisas, isso apenas vai te trazer uma visão limitada do que é a vida. Se você acha que um carro, ele te traz felicidade, que uma casa te traz felicidade. Que quando você está triste, por exemplo, basta você... O que acontece muito, por exemplo, usar as drogas ou usar do álcool. E mesmo que você use todas essas coisas e tenha acesso a todas essas coisas, o seu coração não vai se preencher com isso. Porque o nosso coração não vai se preencher com isso. Porque o nosso coração não foi feito para alegrias pequenas, o nosso ser não foi feito para coisas transitórias, passageiras, que tem um tempo para início e um tempo para terminar. Porque o nosso coração não vai se preencher com isso. O nosso coração foi feito para coisas maiores, nós fomos feitos por um Deus imenso, um Deus criador, que fez o céu e o eterno. É interessante notar como muitos jovens hoje, por exemplo, usam depressivos, sonhídicos. Como é possível que uma geração que tem tudo, ou que tem acesso a muitas coisas, elas possam estar tão deprimidas? Nunca produzimos tanto alimento, nunca chegamos a vidas tão grandes tecnológicas, nunca a medicina avançou tanto, nunca o mundo foi tão moderno. E nunca o mundo foi tão triste, tão violento, tão limitador da sua potencialidade. Isto porque o nosso coração não foi feito para coisas pequenas, que nos trazem alegrias pequenas e alegrias convivadas. Mesmo quando nós conseguimos ter acesso a drogas, são realidades que cada vez mais tocam a nossa família, cada vez mais tocam. Quando um jovem reduz a sua alegria, com licença das palavras, puxar uma maconha, fazer aquela carreirinha daquele pozinho branco. Quando as pessoas reduzem a felicidade no casamento, há um momento de prazer, é muito bom. O Espírito Santo, Ele age em nossa vida e em todas as idades, mas nós não podemos transformar a nossa experiência, ou trocar a nossa experiência por coisas menores, por coisas que nos faz apequenar. Tudo que for matéria, qualquer coisa, ela tem um prazo porquíssimo. É o que a Bíblia chama de efêmero, ou seja, literalmente, efêmero quer dizer, dura um dia, e só dura um dia. Existem algumas flores, né? Se você arranca, elas só duram um dia, e às vezes muito menos do que isso. Para dizer que essa é uma visão que o mundo tem. Isso tudo que eu disse, o mundo nunca foi tão, nunca foi tão, e nunca o mundo foi tão triste. Vocês conhecem a parábola do rei nu, o rei que andava nu, que é mais ou menos assim. Tinha um rei, como todo rei, ele é muito vaidoso, e gostava muito de roupas gostosas. E chegou, dois espertinhos, querendo ganhar o dinheiro lá do rei. E disse assim, ah, nós temos um modelo de última geração aqui, e nós vamos apresentar o corte, o tecido, as cores. E em tudo isso, eles conseguiram convencer o rei que, usando isso, o que eles produziriam, ele seria o rei mais inteligente. Que apenas os inteligentes conseguiriam ver a beleza da sua vida. Então, ele recebeu esse traje real, e saiu. E encontrou os seus subordinados, e diziam, veja como a minha roupa está bonita. E todos olhados, e diziam assim, está lindo, está lindo o rei. E no segundo, e no terceiro. E vocês sabem, e o rei acreditando, e amendo, que aquela roupa, tinha uma característica tal, que apenas os inteligentes, e não os todos, conseguiam admirar sobre ele. E vocês sabem, que criança, é muito sincera, né? Todas as crianças que eu conheço, independente da personalidade, elas são muito sinceras. E quando o rei saiu na rua, as crianças gritaram, olha, o rei está bom. Para dizer, que só o rei, enganado, iludido pela sua vaidade, só o rei acreditava, que ele estava vestindo uma veste real belíssima. E que apenas os inteligentes poderiam ver. Todos não, todos veriam defeito. para dizer que o mundo, hoje, veste uma roupa que ela acha que é belíssima. que só os inteligentes, os modernos, é que conseguem ver. Meus irmãos, o mundo está bom. O mundo está bom. E o evangelho que nós escutamos, e a celebração que nós vamos participar, ela nos mostra a verdade. aquilo que preenche o coração. Eu falei do materialismo, e rapidamente vou passar para uma outra visão, que também está muito presente na forma como nós vemos o mundo. que é o panteísmo, quer dizer o quê? É a ideia de que Deus está em tudo. Deus é o sol, Deus é a estrela, Deus é o mar, Deus é a rocha. Tudo isso, pode até ser, tudo isso é, são as criaturas de Deus, mas não são Deus. É até um, como é que eu diria assim, um piedoso ateísmo. O que eu quero dizer com isso? Eles falam assim, ah, você é uma gotinha de água, uma gotinha de água que cai na terra, e é que vai bater no lençol treado, que daqui a pouco vai ser o rio, e que o rio vai cair no mar, e que depois evapora, e vira nuvem, e depois eu me dilumbo, e aí, pois, eu sou Deus. Ou seja, através das vidas, que hoje eu sou Francisco, depois você é uma formiguinha, depois você é a água, e depois de muito tempo, aí eu vi o Deus. É errado pensar dessa coisa. Quando Deus criou você, vai ser sempre você. Qual o nome da senhora? Aqui do primeiro banco? Sim. Maria de Fátima. Quando Deus criou, Maria de Fátima é única. Não existe outra mulher do mundo, igual a Maria de Fátima. Ela não vai se transformar depois, em pedra joana, e nem na gorrinha Raquel. Não. Ela é o recado. E a partir dessa preciosidade, é que Deus me salva. E quando, quando um dia que Papai do Céu a chamar, e no dia que Ele voltar à terra, ela ainda vai ser Maria de Fátima. Perceba, meus irmãos, não troquemos a nossa fé com coisas menores do que a nossa fé. nós fomos criados para ser elevados, e não para ser inimigos. Pois bem, entendendo que esse materialismo, Ele, não preenche o nosso coração, e que esse panteísmo, ou seja, essa visão de reencarnação, essa visão tanto espírita, ela reduz a nossa natureza, os nossos olhos agora só podem se botar para Deus. Porém, como ser de Deus, se existe uma distância sempre em mim, criatura e meu Deus, criatura. Não permitam que esse tão maravilhoso que é a sua vida se torne algo menor do que Deus quer fazer em você. Nós que somos batizados enquanto crianças ou adultos, nós ganhamos acesso ao Espírito Santo. E isso porque Cristo nos salvou. Ele diminuiu esse grande abenço que existe entre a minha pessoa e o meu Criador. Todos nós temos uma natureza frágil, todos nós temos uma natureza limitada e Deus através de seu filho ele muda essa história. Canto o Senhor o céu e o céu do Espírito Amém. 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 Espírito, Espírito, que é Senhor, como Deus, em como em quem pegaste, amém. 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 Santo, se existem pessoas que estão te afastando de Deus e se afastam dessas pessoas, se existem coisas que te afastam de Deus e se afastam dessas coisas Freio, eu sou tão fraco Freio, eu sou tão fraco Freio Freio, eu não consigo Freio, eu já tentei sabe o que você vai fazer? Você vai cantar de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como amor Vem homem, vem relógio Amém Enche de novo Senhor Quando nós morremos O que é que acontece com o nosso corpo? O Espírito sai, a alma sai E o que é que acontece com o corpo? Se desfaz Se desintegra Quando nós não temos o Espírito Santo dentro de nós o que é que a nossa vida vai fazer vai se dividir vai se acabar vai se desintegrar Por dentro Por dentro Por fora pode até estar bonito Mas por dentro uma grande confusão É triste perceber que existe um número grande de pessoas que andam pelo mundo como zumbis sabe? Zumbi sendo que é um zumbi muito bonito ou uma zumbi muito bonita mas que não tem alma não tem o Espírito Santo não tem a verdade não tem o que preenche não tem o que faz a diferença na vida Não queira ser um zumbi de caminho pelas ruas Permita que esse seu corpo seja o tempo do Espírito Santo Assim como essa belíssima matriz quando você passa pela frente você faz o sinal da cruz porque reconhece o sagrado ela reside em você também reside o sagrado que é Deus Está percebendo? Por belo é a sua vida que você não importa onde você esteja se você está aqui em Catolé se você está em Londres se você está em Boston por essa você é um filho de Deus e Deus fez você não para estar se reduzindo a esse materialismo a andar belo mas por dentro vazio e Deus não quer ter feitos Deus quer corações ouvir que nos espera e cantar Espírito 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 que merece o amor vem homem me perdoce me perdoce me perdoce me perdoce me perdoce o primeiro dom do Espírito Santo que nós sabemos que ele reside em nós é o dom do amor a Jesus esse é o primeiro dom porque tudo até o amor próximo ele vai depender do meu amor a Jesus então o primeiro dom do Espírito Santo é isso, é fazer com que o amor, ele é a pinte do meu coração que a fé que é a toque divino no meu coração ela aquece de tal forma daí o fogo que eu consigo amar a Jesus mesmo na minha natureza mesmo nos meus pecados que eu luto para vencer mesmo em qualquer condição que eu me encontre é o Espírito Santo que ele dá esse primeiro é a origem que está aí então hoje peça esse amor a Jesus peça essa graça de amar a Deus sobre todas as coisas olha o primeiro mandamento que veio até agora que estava bem nesse meio é amar a Deus e daí eu vou ver o amar o próximo e tudo que decorre que esse Espírito Santo habite no seu coração nós vamos adorar o Santíssimo Sacramento pedindo para que esse Pentecoste transforme o nosso coração semelhante a Deus como nós vamos celebrar o Sagrado Coração Espírito Santo cantemos Espírito, Espírito que é assim como o amor vem como em Pentecostes vem como em Pentecostes e aí e aí e aí e aí